Fala pessoal, Davi do Bacon Tástico aqui para mais um Bacon Tástico Now e no vídeo de hoje eu trago para vocês aquele bom e velho quadro que vocês já estão ficando cada vez mais familiarizados se você já é inscrito aqui no canal do Bacon, que é o vale a pena ou não às vezes vale a pena ou não comprar, às vezes vale a pena não baixar mas especificamente esse é o quadro onde a gente aqui no Bacon Tástico avalia da nossa opinião se você deve ou não comprar algum lançamento que está saindo ou algum jogo que a gente gostaria de recomendar para você no vídeo de hoje eu quero trazer o vale ou não a pena comprar de Yakuza 6 Song of Life mas antes não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal do Bacon Tástico ativa o sininho de notificação para não ficar de fora de nada que a gente traz todo santo dia seja sobre games, seja sobre cultura pop aqui no canal do Bacon Tástico e se você já é inscrito, deixa o tapa no like aí cara, mesmo que se você não for tá deixa o tapa no like aí para a gente saber que você curte esse tipo de conteúdo para a gente poder trazer mais aqui no canal do Bacon esse tipo de conteúdo como o vale a pena ou não comprar, legal? vou tentar entender o que é a Yakuza 6 Song of Life basicamente é o final da saga iniciada lá atrás dos primeiros Yakuza ainda no Playstation 2 do Kazuma Kiryu, da saga do Kazuma Kiryu, que é o personagem principal de toda a série o cara ele é um ex-Yakuza, máfia japonesa aí e que tá tentando viver a vida com tranquilidade e com paz sendo que infelizmente o crime organizado japonês e as maluquices que acontecem no mundo de Yakuza não deixam o cara sossegado de jeito nenhum, tá? e aí para todo o jogo a gente tem uma aventura nova e uma problemática nova essa especificamente em Yakuza 6 lida com o, na verdade, um acidente que ocorreu com uma pessoa bem próxima do nosso protagonista aí que faz com que ele largue esse caminho de redenção ou esse caminho da aposentadoria na qual ele se encontrava recentemente e retorne ao mundo do crime, ou pelo menos retorne ao mundo da violência e tenta combater o crime e trazer de volta aí a segurança e a saúde a pessoa que acabou sofrendo o acidente que motivou todo o desenrolar do enredo da história em Yakuza 6 tá, sem dar muito spoiler aí da história já que ela é uma das coisas principais de mais bacanas em Yakuza 6 vamos falar do jogo em si em linhas gerais Yakuza 6 é um jogo de pancadaria no bom e velho estilo beat'em up misturado aí com uma leva de exploração urbana especificamente exploração das cidades do game no caso a cidade de Korocho e a cidade de Hiroshima onde você inclusive começa a jogatina do game e aí assim, se você não conhece a franquia ainda basicamente o que você faz é resolver um monte de atividades espalhadas pelos mapas das cidades em que você tá interagindo a fim de progredir, digamos assim, com o arco da história que o game traz e como eu falei, eu não vou entrar em detalhes sobre a história de Yakuza 6 então eu vou agora falar sobre os principais aspectos positivos e também os negativos e no final se vale ou não a pena comprar esse game bom, começando aí pelos aspectos positivos Yakuza 6 traz um novo motor gráfico e de gameplay que praticamente revoluciona pra melhor o gameplay que o game já tinha trazido recentemente na dinâmica de exploração e combate mas que agora tá, olha, tá muito, muito, muito legal tá muito, muito, muito suave em comparação com os títulos anteriores da franquia antigamente você tinha uma espécie de loading toda vez que entrava e saia de algum lugar ou toda vez que você alternava entre o modo de combate e o modo de exploração do game dessa vez não, Yakuza 6 faz tudo ser extremamente suave e progressivo sem que haja qualquer tipo de pausa, digamos assim pro divertimento do teu personagem ou da tua experiência com o jogo se você tá andando no meio da rua e entra em contato com um grupo de brutamontes que querem ver seu cacete em cima de você não se preocupe, o próprio game adapta a jogabilidade e te joga no modo de combate sem que ache nenhum tipo de load isso é sensacional fora que esse próprio motor gráfico e de gameplay trouxe uma melhoria significativa da qualidade de imagem em Yakuza 6 Song of Life não é que os outros Yakuza não eram bem feitos, não eram bonitos eram sem dúvida nenhuma mas esse, olha, tá incrível, tá sensacional basta olhar pro vídeo aí do lado pra você ver o quão tá bem feito o gráfico desse game tá, outro aspecto positivo são na verdade dois as duas cidades que você tem agora pra explorar nesse Yakuza até o momento geralmente você tinha na verdade um grande mapa de uma só grande cidade por todo o jogo, por todo o Yakuza em si até chegar em Yakuza 6 onde você é apresentado agora a duas cidades fora que essas duas cidades não dividem, digamos assim não repartem no meio a quantidade de coisas que você tem pra fazer ou as atividades das mais malucas possíveis que existem no mundo de Yakuza entre elas na verdade as duas cidades trazem um número muito grande de coisas pra fazer que vem aí muito do que Yakuza vem sendo conhecido enquanto franquia a parte mais legal na verdade uma das partes mais legais é essa do divertimento das atividades malucas que você tem que fazer pra resolver os problemas das pessoas ao teu redor e progredir aí com a história e assim, vai desde entrar na porrada com os chefes do crime organizado da tua região até gerenciar um café de gatos ou entrar em uma briga dentro de uma maternidade é coisa maluca desse jeito tem até um modo de jogo todo voltado pra karaokê e pesca que simplesmente rodam em paralelo com o jogo não necessariamente servem pra progredir nenhum aspecto da história mas estão lá pra caso você queira se divertir e isso é uma das coisas mais bacanas que existem em Yakuza ou no caso aqui, Yakuza 6 outro aspecto muito positivo também como eu falei no começo é a própria história mas essa especificamente é incrível ela fecha com muito brilhantismo o arco, digamos assim que começou lá no primeiro Yakuza do protagonista, do Kazuma, Kiryu Yakuza, os games da saga Yakuza já tiveram múltiplos protagonistas mas o Kazuma Kiryu esse personagem principal que tá aparecendo aí no vídeo da tela ele é o que mais aparece ele é o preponderante ele é de fato o protagonista de todo o arco Yakuza é sinônimo de Kazuma e Kazuma é sinônimo de Yakuza e esse sexto jogo ele tenta dar um final dar uma finalização ao arco do personagem e eu achei que a coisa deu muito certo o final foi incrível emocionante chocante até algo que eu não tava esperando de um game como esse de um game focado mais na parte de combate e exploração do que na parte necessariamente de storytelling apesar de que o storytelling sem dúvida nenhuma é um ponto forte de Yakuza bom, mas nem tudo são flores, né? existem alguns aspectos sem dúvida nenhuma em Yakuza 6 que poderiam quem sabe ser melhores assim a começar pelas bizarrices do game uma das coisas mais legais dos últimos Yakuza Yakuza 5 4, 3, 2, 1 e até mesmo Kawami que saiu recentemente o Zero, né? era o nível de bizarrice de algumas ações que você podia realizar dentro do game uma das coisas que mais me chamou a atenção nos últimos Yakuza e que vinha se tornando meio que quase uma uma constante na série eram os caçadores de discos voador que existiam no game e que você acabava interagindo por, sei lá querer aí gerar algum tipo de curiosidade ou ir atrás e saber o que diabos esses caras estavam indo atrás mesmo se tinha algum tipo de relação entre alienígenas e os personagens da saga do game Yakuza por algum motivo Yakuza 6 simplesmente renega tudo isso e esquece grande parte da bizarrice apesar de não toda tem muita coisa bizarra ainda em Yakuza 6 mas especificamente por exemplo a parte dos UFOs ou a parte dos discos voadores simplesmente não aparece não mais nesse game e eu confesso que eu fiquei sentindo muita falta outra coisa que eu também fiquei meio assim não sei se se era algo que eu esperava que melhorasse já que o motor gráfico desse game é outro é a própria câmera do game a câmera em terceira pessoa é às vezes traz ângulos um tanto quanto pouco favoráveis para o divertimento meu com o game não é que ela quebre o jogo ou que seja alguma coisa extremamente irritante como em outros games mas o aspecto dela dá uma ideia de coisa ultrapassada ou de um pensamento que ficou em segundo plano em prol na verdade de outras preocupações por parte dos desenvolvedores do game que sem dúvida nenhuma vieram a calhar nesse novo Yakuza mas que a câmera em si continuou meio fraca e por último a última coisa que eu acho julgar assim como negativo no game é que aparentemente essa é a última aventura do Kazuma Kiryu que cara é um dos personagens mais interessantes de games japoneses dos últimos tempos e quem sabe até dos games em geral é complicado a gente relacionar ele com os correlatos digamos assim do meio ocidental ou até mesmo de heróis japoneses de jogos de RPG como Squall como Cloud da série Final Fantasy ou o próprio Sora de Kingdom Hearts porque o Kazuma Kiryu ele tenta o personagem ele tenta andar mais pro lado do realismo ele realmente parece um personagem de verdade apesar das cenas bizarras que ele tem no game mas você fica sentindo falta ao final do game ou pelo menos você fica sentindo preocupado sobre o futuro da série Yakuza uma vez que ela era sinônimo de Kazuma e Kazuma era sinônimo de Yakuza então eu posso dizer que por não ter sentido muito assim a vibe de que ele vai voltar ou de que ele vai continuar talvez a gente realmente esteja de frente da última aventura do Kazuma Kiryu e aí só lamento né mas e aí vale a pena comprar Yakuza 6 olha posso dizer pra você que com certeza vale mesmo inclusive se você não jogou os outros games da série ainda eu sei que muita gente não vai comprar Yakuza 6 por conta do número 6 estampado aí na capa do jogo mas olha Yakuza 6 tá tão legal tá tão legal que os desenvolvedores até criaram uma sistemática de flashback que permite você acompanhar as principais cenas as que mais importam digamos assim pra Yakuza 6 dos jogos passados no próprio game pra entender mais ou menos a relação dos personagens entre eles ou entre o andamento aí da história é um recurso que eu achei sensacional e que inclusive foi feito de uma maneira muito interessante já que eles simplesmente pegaram as cutscenes antigas dos outros jogos inclusive com os gráficos meio tosquinhos e colocaram como se fosse um flashback então é quase como se fosse um comentário meio metalinguístico dos jogos se referirem do jogo do sexto jogo se referir aos jogos anteriores sem que haja uma adaptação aí no motor gráfico você realmente olha pra trás pro passado e vê inclusive os gráficos mais toscos mais primitivos dos games anteriores como se fosse realmente um flashback então até isso o jogo meio que brilha até isso o jogo traz de interessante por isso aqui fica a minha recomendação pra você que tá assistindo esse vídeo aí que tá em dúvida se vale ou não a pena comprar Yakuza 6 pra dar o o maisinho aí na compra pode meter o dedo mesmo nesse botão de compra e comprar que o jogo é incrível Yakuza 6 tá saindo exclusivamente pra Playstation tá e olha eu espero que você tenha um excelente divertimento com o game assim como eu tô tendo beleza bom no mais é isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você curtiu deixa um tapa no like aí ou deixa um comentário aqui embaixo dizendo que você quer ver mais vale a pena comprar tá aqui no Bacon Tástico parte do quadro Bacon Now beleza no mais é isso eu espero que você tenha curtido esse vídeo não se esquece de se inscrever no canal meu nome é Davi vou ficando por aqui a gente se vê por aí tchau tchau tchau